Glória a Deus, madrugada de bênção, madrugada de vitória, eu gostaria que com muita fé você declarasse comigo, declare assim comigo, Deus me dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas, aleluia. Nessa madrugada eu estou aqui, a palavra de Deus está aberta aqui na minha frente no Salmo 23, mas nós não iremos somente orar o Salmo 23, iremos orar o Salmo 23 que representa prosperidade, portas abertas, mudança de cenário, tempo de honra, mas também iremos orar o Salmo 91, que é o Salmo mais poderoso da Bíblia, eu tenho certeza que essa madrugada Deus vai abrir portas, quebrar algemas, assim como aconteceu com Paulo e Silas, a palavra de Deus, ela diz que Paulo e Silas estavam presos, algemados, mas meia noite é horário espiritual, quem entende do mundo espiritual sabe disso, meia noite eles começaram a orar, a clamar e Deus fez acontecer um terremoto naquele lugar, as algemas foram quebradas e as portas foram abertas, debaixo da bênção do Salmo 23, debaixo da bênção do Salmo 91, Deus há de abrir portas, Deus há de fazer cair por terra toda inveja, todo levante do inimigo, toda armadilha do adversário, tudo aquilo que é do inimigo, vai cair por terra, ergue uma das suas mãos e declare, eu creio, eu tomo posse, amém? Eu quero que você escreva aí, por favor, nos comentários, o nome disso é Legalidade Espiritual, escreva assim, Deus me dará, mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas, escreva aí, por favor, você que está pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te cubra de proteção, de livramento, de vitória, Deus está te trazendo em uma corrente de oração, que não é sobre religião, placa de igreja, Deus está trazendo você aqui, é porque existe um cuidado, existe um cuidado, um propósito, um livramento, a parte de Deus para você, eu vou orar por você agora, e se você dizer assim, bispo, eu estou precisando mesmo de oração, coloque meu nome, registre meu nome na corrente de oração para sempre ser apresentado a Deus, então eu vou te ensinar, se você sente que você está precisando de oração, eu vou te ensinar como registrar o seu nome aqui, é gratuito, tá bom? Aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se, olha aí abaixo, é só você clicar, tá bom? Quando você clicar, seu nome completo será escrito aqui, por isso que o nome é inscrever-se, nessa corrente de oração, e aí sempre que eu entrar aqui, seu nome, sua vida serão apresentados a Deus, tá bom? Você que está fazendo o seu propósito profético, seu propósito da intercessão, como eu disse, peço ao Senhor que te dê mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Vamos orar com muita fé, começando pelo Salmo 23 e terminando com o Salmo 91, você vai declarar cada versículo, cada palavra dessas duas orações, amém? Então vamos orar, vou colocar o fundo de oração. Aleluia! ore comigo com muita fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ore comigo agora a poderosa oração do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sombra do Onipotente, diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Diga, declare comigo. A minha vida está debaixo da bênção e da proteção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Declare comigo também. Deus me dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Aleluia. Ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos daioso e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e te dê a vitória. Eu creio que a proteção, o livramento, portas abertas, o tempo de prosperidade está chegando sobre a sua vida depois dessas duas orações que nós fizemos com muita fé. Amém, ovelha querida? Eu peço a você agora antes de você sair. Compartilhe com sete pessoas. Escolha sete pessoas e compartilhe essa oração. Cada pessoa será muito abençoada e essas bênçãos voltarão sete vezes mais para a sua vida. Tá bom? Assim que você acordar, venha para a oração. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.